Namastê! Bem-vindo, bem-vinda! Aqui é a página em que a gente tá falando um pouco sobre a aula de yoga que a gente oferece aqui no Namastê Rassas. Eu sou Ratna Prabha, sou co-criadora desse projeto com o Thiago Namastê. Eu pratico yoga desde acho que 2006. Eu vou contar um pouquinho a minha história do yoga pra vocês um pouco entenderem qual é a minha visão do yoga, né? Então eu comecei em 2006 num grupo de Hatha Yoga. Eram aulas gratuitas que da prefeitura oferecia no ginásio esportivo e eu fazia com a terceira idade e era super legal. Tinha pessoas mais jovens também, mas eu era uma das mais jovens. E lá foi meu primeiro contato com yoga e foi muito marcante. Depois disso o professor deu um vídeo, eu fiz muito yoga sozinha, muito yoga com o livro. Eu brinco que eu sou o yogi da caverna, fiz muito pouco. Eventualmente eu fazia aulas guiadas, eu tive aulas personalizadas. Tava quase fazendo a formação do Shivananda, mas ainda tava assim e tal. E eu decidi fazer a formação de professor, de professora de yoga por causa dos atendimentos sociais e que eu vi que tinham muitas pessoas que iam se beneficiar do yoga e que não tinham condições de ter acesso. Então esse projeto do yoga aqui do Namasterasas nasceu como um filhinho dos atendimentos sociais de Ayurveda que eu pratico. E durante o curso, o Francisco, o Francisco Cayute, que é o criador desse método, foi tão inspirador que eu resolvi oferecer as práticas pra todo mundo. Então, não só para os atendimentos sociais, as práticas de yoga estão disponíveis para pessoas que querem só fazer yoga aqui com a gente ou pessoas que estão em acompanhamento terapêutico, seja comigo ou com o Thiago, os estudantes, né? Os Ashwines, estudantes de Ayurveda e também para o projeto de ação multiplicadora. Vai ter aí embaixo um link que explica direitinho o que é esse projeto nosso de... não só inclusão social, mas de reverberação e multiplicação do que a gente estuda, do que a gente reverbera como multiplicadores por aí. O que que é o Cayute Yoga? O Cayute Yoga eu conheci, foi uma dessas coisas bênçãos da pandemia e porque a pandemia fez muita gente se reorganizar e o Francisco começou a oferecer videoaulas online e o curso de formação e todo... muitos estudos, muitos conteúdos. Se vocês quiserem conhecer, www.cayuteoga.com.br tem .com.br em inglês também, se vocês quiserem indicar para alguém. E ele tem três princípios básicos, que é sustentabilidade, é um método que é baseado em práticas, em asanas, em posições que a gente é capaz de fazer, sabe? assim, que não te machuca. Que no dia seguinte você está bem disposta para ir para o tapete. E tem também o segundo pilar, assim, que é a diversidade, que é para todo mundo. Não é só para quem tem o corpo fácil para fazer yoga. É... é para idoso, é para quem nunca fez yoga, é para esportista. tem... tem... ele tem... tem até essa possibilidade desse método, assim, ser muito bem... ah... adaptado, muito bem usufruído por pessoas que têm, sei lá, amputações, têm restrições físicas mais... mais complicadas de... de se pensar um asana clássico. É... o Francisco fez um trabalho muito bonito de... de buscar dentro do rato yoga, a essência do yoga ancestral, o porquê disso, o porquê daquilo e adaptar para a nossa vida moderna, do nosso corpo moderno, né? que já perdeu bastante mobilidade e funcionalidade por conta... ah... de limitações que a gente acaba, né? ficando o dia inteiro numa cadeira... ou esforços repetitivos, ou... a perda de contato com a natureza. Então, assim, só de andar de sapato... a vida toda isso já reverbera grandes mudanças neurológicas... ah... hormonais e... e tudo mais. É um projeto muito bonito. Lá no canal a gente está começando a produzir vídeos para vocês... para vocês entenderem melhor... sobre... sobre... sobre esse método, sobre o nosso yoga, como que a gente vê isso... inclusive vídeos entendendo... entendeu... um dos primeiros vídeos foi por que que o Ayur... caiu de yoga e Ayurveda combina... tão bem. Então, convido vocês para... para ir lá no canal. Eu vou deixar também a playlist aqui na página do site... para ficar mais fácil para quem estiver acessando esse vídeo aqui pelo... pelo site. é... então... esse yoga é meio que assim... para todo mundo, literalmente... todos os corpos... é... todas as possibilidades de todo o lugar do mundo... são aulas online... nesse momento a gente só está oferecendo a aula online... em algum momento aqui em Tibau do Sul a gente vai oferecer aulas... é... presenciais também... mas a princípio são aulas online... um trabalho muito, muito, muito complexo... muito rico em volta do quadril... que é onde gerencia todo o nosso sistema de... de nutrição... do corpo e de conexão... parte superior com parte inferior... para quem já é do Ayurveda e está passeando por aqui... é o lugar que o Vata... se aloja... se regenera... se nutre... e daí isso afeta diretamente o sistema nervoso... sistema hormonal... sistema metabólico... enfim... são benefícios sistêmicos... assim... as inúmeras... os inúmeros frutos... que a gente colhe da prática... e esse trabalho específico no quadril... é muito, muito bonito... ele também trabalha com outras duas cinturas... a cintura plantar e a cintura pélvica... pélvica é o quadril né... a segunda... que é nova assim... que eu já... então são três no total... a cintura plantar... a cintura pélvica que é o quadril... e a cintura escapular... sabe... que aí vem toda essa região daqui... tensão de pescoço... ombros... movimentos repetitivos... e tudo mais... e é também... é uma prática de yoga ótima... para quem já faz prática de yoga... avançada... por causa desse olhar minimalista... que o Francisco tem... e desenvolveu o método... em que você... começa a perceber o yoga de uma outra maneira... com percepções sutis... de circulação de prana... circulação sanguínea... cardiovasculares... e é uma outra chamada... num lugar que busca... não só elasticidade... e alongamento... mas também... estruturação... trazer... estrutura... não ganho muscular em si... porque a articulação não tem músculo apenas... mas de tendão... de segurança... e isso garante longevidade... não só do corpo... mas das... das curvas do corpo... das... das quinas do corpo... do detalhe... assim... é... não é porque a pessoa já pratica yoga há muito tempo... necessariamente... ela está... ilesa... de lesões... é... muito pelo contrário... pode até... desenvolver algumas... e... como que funciona as aulas... as aulas são... são duas vezes por semana... segunda-feira e sexta-feira... os dias de Caio e Tioga aqui... no nosso... nosso espaço... são... as aulas são das oito da manhã... as... com certeza... se você puder... porque... é... a consistência da prática... garante... a consistência dos frutos... dos resultados... e... a gente... e... pra vocês sentirem isso assim... né... vai ter um momento aqui de feedback... é um projeto novo... a gente vai... aos poucos compartilhando... as minhas vivências... principalmente no canal... vivências de outros... alunos... que estão entrando aqui com a gente... vai estar aqui no site também... se tiver qualquer dúvida... entre em contato... comigo... o link aqui embaixo... dá lá no meu WhatsApp... a gente conversa... e... é isso... bem-vindos... espero ver vocês... na nossa... na nossa sala de aula de yoga... Namastê!